Olha, pra esse vídeo fazer mais sentido pra vocês, eu vou até sugerir que vocês olhem os melhores momentos e vocês prestem atenção em Eric e Fernandinho na maioria das jogadas do Maringá. Na maioria das jogadas que levaram perigo, inclusive no gol anulado, inclusive no pênalti não, mas principalmente no gol anulado, como o Fernandinho ele larga o jogador que acabou finalizando aquela bola e o Bento acabou aceitando. Fica muito nítido, fica muito nítido que a gente tem um problema muito grande na volância do Atlético e quando eu falo que o Atlético ele precisa mais de volante do que de camisa 9, é pensando no seguinte aspecto, tá? Não que a gente não precise de camisa 9, a gente precisa muito de um camisa 9. O nosso time é um time que é inimigo do gol e isso é muito claro, ponto. Mas, na volância, eu acho que a gente fica, primeiro de tudo, mais vulnerável, porque hoje a posição mais importante no futebol são os volantes, gente. São os caras da transição. São os caras que fazem uma transição ofensiva boa. Contra o Maringá, o Atlético sofreu horrores porque não tinha ninguém pra pegar essa bola no pé dos zagueiros e conduzir e levar pra zona mais perigosa do campo. Fernandinho, que era o cara mais responsável por isso, não conseguiu. O Eric tava isoladaço lá na frente. Então a gente não teve esse meio campo participando do jogo e já tinha sido a tônica do primeiro e do segundo jogo. E, cara, na transição defensiva também não pressiona, não protege a intermediária, não defende os zagueiros. Fica muito vulnerável. Então, na posição central, os caras que são responsáveis por conectar todos os setores, hoje eles são um grande problema pro Atlético. E se você for entender a individualidade do problema, tanto de Eric quanto de Fernandinho, você vai entender que tem justificativo. O Fernandinho, pra mim, é a mais simples possível. Idade. O Fernandinho, ele veio pro futebol brasileiro num momento onde ele já tava num cenário que ele percorria distâncias menores no jogo, né? Era um Fernandinho que entrava muito mais de zagueiro, às vezes até de lateral direito pra fazer uma saída de três ali no Master City, do que propriamente dito de volante. Então, era uma questão ali de saber poupar esforços. Saber que não dava contar com o Fernandinho em grandes deslocamentos. Ele veio pro futebol brasileiro em 2022, gente. Ele jogou toda a reta final de 2022. Ele teve um 2023 extremamente desgastante, onde, pô, jogou o campeonato paranense inteiro, jogou o campeonato brasileiro basicamente inteiro, teve lesão séria. E, assim, a expectativa era que o Fernandinho nem jogasse o campeonato estadual. Era pra Cauã tá jogando, era pra garotada da base tá jogando, era pro Atlético ter contratado qualquer volante, porque a necessidade de contratar volante continua e a gente tá desgastando o Fernandinho fisicamente. Então, é um problema de reta final de carreira, gente. A gente tá vivenciando a última carreira, o último ano de carreira do Fernandinho, muito provavelmente. É um Fernandinho que, acabando em 2024, ó, chega, chega. Então, não é um cara que consegue competir tanto, não é um cara que consegue controlar transições tanto. Ah, Tiago, mas você não falou que o Fernandinho ainda pode fazer a diferença no vídeo ontem? Falei, e pode. Só que eu acho que pro Fernandinho brilhar, ele precisa ou ter a minutagem mais dosada ainda, ou ele tem um cara foda do lado dele. Ah, o que a gente fala desde a temporada passada. O Fernandinho, ele tava, um, sobrecarregando o Eric, que não tava dando conta dos dois, e outro, o Eric, que não dá conta dos dois, acabava estourando o jogo do Fernandinho. Então, um acabava prejudicando o outro. Eu acho que, por exemplo, se o Atlético tivesse um Pablo Maia, que é um cara que povoou aquele meio campo absurdamente, um André, se tivesse um cara, um Vila Sante, o Fernandinho poderia continuar a brilhar de uma maneira absurda, mas a gente não tem. Então, assim, é um cara que, tecnicamente, com bola, sempre vai ser craque, sempre vai ser acima da média, mas eu acho que tá na hora, ou já passou da hora, da gente conversar sobre o sem bola, que vem atrapalhando, vem sendo pouco competitivo, vem sendo pouco dinâmico, e isso atrapalha o Atlético. E a situação do Eric também não é difícil de entender, não. Há pouco tempo atrás, um clube bateu na porta do Eric e falou, te ofereço cinco vezes o seu salário. Você quer vir jogar aqui? O Atlético falou, não. Você não vai ganhar cinco vezes o que você ganha mensalmente. Só pra vocês terem ideia, cinco vezes, gente. Supondo aqui que o Eric ganhe 120 mil, ele é pra 600 mil. Cês tão entendendo a diferença? Óbvio que o jogador, ele vai ficar abalado. Óbvio que o jogador, ele não vai tá mentalmente inserido na parada. E não é que o Eric, ele é um canalha, não é que o Eric é... É que é da vida. O dinheiro, de alguma maneira, conduz as pessoas. O que não pode é ele fazer partidas do nível que ele fez contra o Maringá. Não é que o Eric sumiu. O Eric não apareceu. O Eric não se propôs a jogar nem na saída de bola, nem aparecendo na frente. Eu lembro do Eric, frouxo na marcação, eu lembro do Eric perdendo um gol. É tudo que eu lembro do Eric. Pouco combativo, pouco ajudando na construção. Então, assim, um Eric insuficiente. A questão é que já vem esse Eric insuficiente desde a temporada passada. E parece que tá pior. Desculpa, gente, mas, assim, o Hugo Moura contra o Azul não foi pior que o Eric contra o Maringá. Não foi. Então, a gente tá num caminho que é dois jogadores que já formaram, pra mim, a melhor dupla do futebol brasileiro há quase que um ano atrás. Uma dupla que era absurdamente consistente. Eles ruíram. Eles basicamente ruíram. um Atlético, viu sua dupla de volantes assim, e não tem gente no banco pra entrar. Ah, mas o Alex, cara, pô, o Hugo Moura, não sei, mano, eu não sei, eu não sei. Eu acho que a dupla titular do Atlético ainda é Eric e Fernandinho, mas, pra mim, deveria ter uma movimentação urgente pra se contratar volantes, cara. E olha que eu não digo volante, eu falo volantes. E pela necessidade do Atlético, não precisa vir um redondo, não precisa vir um longo, não precisa vir um cara pica da América do Sul Lopes. Pode vir qualquer um, velho. Qualquer um ajuda. Recentemente, o Grêmio contratou Morelli, se eu não tô enganado, né? Ajudaria. O Zé Welleson do Fortaleza, ajudaria. Não precisa ir muito longe, não. O cara é operário da bola, que proteja a área, que se movimente um pouco, tá bom já. Até pra gente ter tempo pra recuperar Fernandinho e Eric. Hoje, a posição que o Atlético, ele tem menos possibilidades é de volante. Até do que o Camisa 9. Porque Camisa 9, beleza, falta qualidade. Mas, tem um Pablo ali, que querendo ou não, faz seus golzinhos. Você tem um Julimar, que eu venho gostando, cara. Acho que vem entrando bem. Querendo ou não, você tem a esperança do Wallace, que é um jogador que, o que, porra, a gente espera aí que quando acabam as férias do Sub-20, consiga dar uma resposta, mas na volância. Cara, eu acho que o Atlético precisa começar a produzir o volante do nada. Cara, olha o Luan Patrick, olha o Canobio jogando de volante, como ele joga na seleção uruguaia. É um caminho meio de desespero, sabe? É um caminho meio de... Beleza, a gente não tem esses caras, a gente tem que dar um jeito. E acho que, pelo menos, nesse sentido, o Osório, ele é muito disposto, ele está sempre muito disponível para encontrar soluções. Ele tentou o coelho por dentro, não deu certo. Mas beleza, é o momento de tentar. Se não for o coelho por dentro, sei lá, tenta outro jogador, tenta um zagueiro como volante, um lateral como volante, vai sentindo. Só não pode se acomodar e, assim, saber que também o clube, pelo menos, num primeiro momento, foca em outras posições. mas eu acho que onde o Atlético mais precisa hoje é a volância. Tá, tá, tá difícil. E, repito, vamos ver os melhores momentos que vocês vão entender o que eu estou falando. Valeu? Tamo junto a nós e... Preocupados. Bem preocupados.